Primeiramente, eu gostaria de saudar e agradecer a presença de vocês todos neste evento de lançamento da Carta Aberta ao Brasil sobre Mudança do Clima 2015. É uma realização do Instituto Etos e das empresas do Fórum Clima. O evento de hoje terá dois painéis. O primeiro será um diálogo com os presidentes das empresas do Fórum Clima. O segundo painel terá a presença de suas excelências, o ministro da Fazenda Joaquim Levi e a ministra do Meio Ambiente Isabela Teixeira. Estamos reunidos hoje para um momento único de enfrentamento ao que é considerado um dos maiores desafios da humanidade e que irá impactar as futuras gerações. Hoje, um grupo de empresas assume uma série de compromissos por meio da Carta Aberta ao Brasil sobre Mudança do Clima. É importante ressaltar que o fator de união destas importantes empresas de diferentes setores é a crença de que uma economia de baixo carbono é vantagem competitiva para as empresas e para o Brasil. Estamos apresentando aqui um conjunto de propostas ao governo federal, nos âmbitos nacional e internacional, que entendemos serem essenciais para que os compromissos assumidos pelas empresas sejam mais efetivos e que o Brasil tenha liderança nas negociações internacionais que acontecerão este ano na COP21 em Paris. As empresas signatárias da Carta assumem nove compromissos voluntários que incluem a definição de metas de redução de gases de efeito estufa, a consideração da precificação do de carbono em seus processos decisórios de investimento e a atuação na cadeia de valor para a redução das emissões de fornecedores e clientes. Elas declaram seu compromisso de engajamento com os governos e a sociedade civil no esforço de promover uma economia de baixo carbono. Apoiam a eliminação de produtos oriundos de desmatamento ou de exploração ilegal nas suas redes de produção e comercialização. Propõem ao governo brasileiro que defenda no âmbito internacional um limite de emissões globais de gases de efeito estufa com o objetivo de zerar as emissões líquidas globais até 2050, condição necessária para que o aquecimento global fique abaixo de 2 graus Celsius. Propõem ao governo brasileiro que o país tenha como meta proporção mínima de 50% de fontes renováveis na matriz energética até 2030. As empresas propõem também que seja assegurado acesso à capital para promoção de uma economia de baixo carbono. acreditam que seja imprescindível estimular a mitigação e adaptação à mudança do clima nas cidades brasileiras. E declaram, por fim, apoio às iniciativas nacionais como a Colisão Brasil-Clima, Florestas e Agricultura e iniciativas internacionais alinhadas com as ambições propostas nesse documento para a promoção de uma economia de baixo carbono competitiva e inclusiva. Vamos ouvir agora o pronunciamento do Cebedes. O papel da tecnologia e da inovação na busca de uma rápida diminuição das emissões de gases de efeito estufa é fundamental para que as metas internacionais sejam alcançadas e o papel dos governantes no apoio à mudança tecnológica necessária é crucial. Esta coalizão empresarial internacional defende que antecipar-se as mudanças políticas, regulatórias e mercadológicas é um bom negócio. Bom, agora ouviremos o posicionamento da Coalizão Brasil-Clima, Florestas e Agricultura. A Coalizão Brasil é um movimento multissetorial, acima de tudo um movimento que reúne e representa todos os setores empresariais e da sociedade civil ligados ao uso da terra. O objetivo é propor ações e influenciar políticas públicas que levem ao desenvolvimento de uma economia de baixo carbono que permita aumentar a competitividade do Brasil no cenário econômico global. Ou seja, a gente trata de competitividade do país no cenário global através de um uso adequado do solo, integrando a agricultura e floresta, algo que pouquíssimos países do mundo podem fazer. Até hoje, as discussões sobre como a humanidade deve se organizar para enfrentar o desafio climático tem acontecido essencialmente em nível ambiental. A Coalizão Brasil defende que as soluções só serão viáveis e inclusivas quando o diálogo passar, como acontece no caso da coalizão, pela criação de um novo modelo de economia, baseado na baixa emissão de gases de efeito estufa. Bom, agora ouviremos o posicionamento do GDCs. Segundo a NASA, 97% dos pesquisadores climáticos concordam que as mudanças climáticas estão relacionadas às atividades humanas. Foi essa convergência que levou, por exemplo, a US National Academy of Sciences e a American Association for the Advancement of Science a se posicionarem publicamente com relação à gravidade da ameaça imposta pelas mudanças climáticas e o impacto das ações humanas sobre o clima. O GVCES, Centro de Estudos em Sustentabilidade, da Escola de Administração da Fundação Getúlio Vargas, vem também pesquisando o tema há 12 anos. Em particular, nossas pesquisas visam entender as relações entre as mudanças do clima e o desempenho da economia e da competitividade brasileira. Procuramos, além do embasamento científico, oferecer à sociedade propostas de soluções que possam ser aplicadas. Bom, vamos então dar início agora ao diálogo com os presidentes das empresas do Fórum Clima. O Ministério da Fazenda estuda os mercados de carbono no mundo já há alguns anos e também estuda taxação de carbono e preço. Como vocês imaginam que esse mecanismo deveria funcionar no Brasil? Acreditamos que vai ser encontrada uma forma de valorizar isso. Portanto, uma economia de baixo carbono se tornará competitiva. Essa é a crença, essa é a tese, essa é a origem daquilo que nós aqui acreditamos e, por isso, estamos apoiando essas iniciativas ou propondo essas iniciativas ao Brasil. Porque se você precificar, o produto que vai usar carbono vai ser mais caro do que aqueles que, por exemplo, se forem produzidos com energia brasileira renovável, porque serão mais baratos. Esse esforço que se faz para se buscar cada vez mais eficiência na sustentabilidade, acaba fazendo parte do dia a dia da empresa e cria uma busca pela criatividade, pela inovação. Até 2023, nós esperamos que 43% do nosso material que vai ser usado para a energia térmica seja com produtos alternativos que seriam substituídos, principalmente lixo urbano. Se for só com controle do governo, vai ser mais difícil. Se a gente deixar de comprar produtos, vai ajudar para que deixe de ter sentido esse desmatamento. Se a gente calcular o impacto de 100% entre produção, venda e consumo, a gente só carrega 8% com a gente. E eu não posso somente atuar nesses 8%, porque eu tenho capacidade de influenciar nas outras duas pontas. Eu tenho capacidade de influenciar os meus fornecedores e, trabalhando junto com eles, nós temos mais força para fazer. Temos capacidade também, juntos, de influenciar os consumidores. E o lado mais difícil ainda está para ser feito, que é o lado da gente influenciar o consumidor. E uma coisa muito interessante que está acontecendo aqui hoje, nós temos aqui a ministra do Meio Ambiente, o ministro da Fazenda. O que essas duas disciplinas estão fazendo aqui hoje se não acreditar que, em conjunto, uma economia mais eficiente para o Brasil vem a partir de práticas de meio ambiente mais limpo. Então, nós estamos aqui exatamente para dizer para as outras empresas do Brasil, tornem-se mais eficientes, e, em sendo mais eficientes, vocês serão mais competitivos, não apenas no Brasil, mas na economia global. Vamos ouvir o pronunciamento da Rede Brasileira do Pacto Global da ONU. O Pacto Global das Nações Unidas é a maior iniciativa voluntária do mundo para a responsabilidade corporativa. 2015 é um ano decisivo para as Nações Unidas. Em setembro, os Estados se comprometerão com a implementação de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODSs. O objetivo número 13 desta agenda demanda que os Estados tomem ações urgentes para combater as mudanças climáticas e seus efeitos. O engajamento das empresas, quando colaborativo e sério, é fundamental para essa agenda. O Pacto Global da ONU, através da iniciativa Caring for Climate, e o Grupo Temático de Energia e Clima, convidam empresas a participarem ativamente das questões de mudanças climáticas. Esta plataforma fornece uma estrutura para que líderes empresariais avancem em soluções práticas e incentivem políticas públicas e ações governamentais. Durante a COP, o Caring for Climate reunirá 700 pessoas em seu fórum anual e lançará guias empresariais sobre adaptação e precificação do carbono. Com isso, esperamos apoiar as empresas na transição para uma economia de baixo carbono, mitigando os riscos e buscando oportunidades de mercado. Ouviremos agora o posicionamento do CDP. Hoje, nós podemos dizer com segurança da comunidade empresarial brasileira de que ações climáticas mais ousadas simplesmente fazem sentido para os negócios. representando o Ministério do Meio Ambiente que não falha na presença de eventos do gênero, Isabela Teixeira, e é forçoso reconhecer o valor que a gente precisa atribuir. Eu não sei o que o ministro vai falar, não sei se eu vou concordar com tudo o que ele vai dizer, mas é forçoso reconhecer. Nenhum antecessor do ministro Levi até hoje se disponibilizou e pilotando a economia em momentos muito mais suaves a se manifestar publicamente em relação ao tema do clima, demonstrando interesse, conhecimento, ou participar de qualquer evento fora do âmbito do governo para prestigiar o assunto. Nós chegaremos em Paris certamente como o país que mais reduz emissões no planeta, tem gente que não gosta de falar disso, mas é verdade. Para que o Obama falou. Voluntariamente, nós somos um país que não tem obrigação de reduzir emissões e, obviamente, calcadas essas emissões na questão do uso da terra e, predominantemente, na questão do desmatamento. Isto aqui, se você realmente for sério, se você realmente fizer esforço, se você realmente tiver inovação, é ótimo para os negócios. O caminho tem que ser esse. O caminho não é esperar que o governo vai fazer um chuveirinho de dinheiro para começar a botar, porque, senão, é luxo, senão, é acessório, não é uma coisa que é fundamental para a economia. Crédito vai ter. Ah, tem que ser um crédito muito barato, por quê? Está certo? Eu acho que, até diante de todas as demandas que a gente tem, a gente tem que, mais uma vez, saber equilibrar a demanda, a gente tem que também saber, sem prejuízo de que vai ter uma barreira comercial posta por interesse A ou B quanto produtos brasileiros. Não, espera aí, calma, que história é essa? Não vai começar a criar uma lagarde, eu acho que ela não vai querer dizer que vai se começar a criar barreiras comerciais para defender tecnologia A ou B ou C. Isso é contra a ordem, pelo menos, estabelecida. Obrigado pela presença de vocês. Obrigada. Olha, eu só quero dizer o seguinte, eu quero agradecer muito a oportunidade de nós estarmos aqui. Paris fará a diferença, independentemente do acordo que estiver lá. Obrigada a todos. Vamos lá. Obrigada, Jacqui. Obrigada, Jacqui. Obrigada, Jacqui. Obrigada, Jacqui. Legenda Adriana Zanotto